Ok, ok, Val Marchiori. Andam dizendo, Val Marchiori, que você vai ter que comprar 10 vestidos de noiva para se casar. Será que ela vai comprar a prestação? Val Marchiori está a todo vapor com os preparativos do seu casamento. A loira que deu o ar da graça em um evento em São Paulo ficou pouco tempo. E o TV Fama conversou com ela, deixando o local. Val, antes de você ir, me dá uma luz. Eu quero conversar bem aqui. Você está bem? Tudo bem, você? Está mais magra, hein? Eu? Você que está. O que aconteceu? Não, eu não estou não. Acho que é a roupa mesmo. Não é. Eu acho que são os preparativos para o casamento. A noiva emagrece, é verdade. Ai, querida. Correria, filha, emagrece, gravação, hello. Como é que estão os preparativos do casório? Acabei de falar ali. Primeiro eu estou organizando a minha festa. O vestido eu já estou comprando. Mas o restante eu não pensei, em Nova York. E você já sabe mais ou menos como você quer? Não, não. A gente é muito estável, né? Você olha um gosta, o outro eu gosto. Eu não sei ainda. Então eu já comprei 10 e não escolhi nenhum. Você comprou 10 e não escolheu nenhum? Não escolhi nenhum até agora. Meu Deus! Pó, pós! E a festa, como vai ser? Não, eu quero uma coisa chique e para poucas pessoas, assim. Poucas pessoas, quantas? Mil? Não, imagina. Bem só as pessoas mais íntimas mesmo. É, umas 300? Não, imagina. Bem pouco, vai. Bem pouco? Bem pouco, relângue. E já a Marcote? Você não vai estar lá. Não me convidaram, né, pô? Eu não vou estar lá. Ela já me gongou. Tchau, tchau. Beijo. Me fala do programa do Raul. Mulheres que brilham. E eu sou jurada, fixa. Imagina, eu criancinha já via Raul. Agora hoje eu sou jurada dele. É uma honra para mim. E quem vai estar lá, além de você? São mais quatro juradas, mulheres. Ainda não sei. Vai ser agora, eu vou gravar agora. Isso na outra semana. E ainda vai casar. Já marcou a data? A gente já pode... Não? Ela não fala. Ela tem medo que a gente descubra e vá lá. Beijo, obrigada. Tchau, você é linda. Tchau. This is the rhythm of the night The night Oh, yeah The rhythm of the night The rhythm of the night